Uma pessoa muito importante vai receber uma mensagem ao vivo aqui neste lugar. Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco, quatro, seis, dois... Se fosse tão fácil, eu juro que eu mudaria minha cara todo dia pra ficar diferente Inventaria uma nova melodia pra te ver sempre contente Se fosse tão fácil, eu juntaria meu passado e meu futuro e te daria de presente E todo livro de romances seria sobre a gente Não mudaria uma vírgula do que eu sinto E se alguém me perguntar se é bom, eu minto Não quero te perder Não mudaria uma vírgula do que eu sinto E se alguém me perguntar se é bom, eu minto Não quero te perder Não quero dividir você